E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta ao MSI 2 e conforme prometido para vocês, sempre vai ter alguma novidade aí, o mapa, o ônibus e assim a gente vai levando nossa série. A única coisa que eu vou fazer é se vocês apoiarem muito o mapa que eu apresentar, eu deveria apresentar o mapa somente com uma linha, aí eu faço uma outra gameplay fazendo uma outra linha e assim por diante, beleza? Quanto mais apoio vocês derem no mapa, eu vou fazendo aí e deixando nos comentários, tá? Ó Jean, gostei do mapa, faz mais uma viagem nele e assim a gente vai levando, beleza? E dessa vez eu estou com um outro ônibus bacana aqui, show de bola, o AMD, não é processador, tá? AMD muito louco, tá? Foi os amigos que passaram para a gente aí, ó, a Lamo, tá aí, ó, muito louco, da Volkswagen, show de bola, beleza? Link na descrição do mapa e do ônibus, ok? Vamos nessa então? Então, é, vamos programar nossa rota aqui, eu vou fazer a linha 307, é, rota 1, é, rota 2 quer dizer, né? A gente vai sair de, vamos adiantar o relógio aqui, aqui ó, 9 e 37, Bismarck Platz, 9 e 37, ok. Vamos tirar o ônibus da rota, esperar ele carregar o nosso mapa ali do ladinho ali, ó, vamos colocar mais um pouquinho clave aqui para vocês verem. Já vamos enchendo a nossa bolsa de ar aqui, né? Esse ônibus é um pouco alto, o volume, mas eu vou deixar ele assim que eu vou tentar não falar muito, né? O Jean fala muito, mas eu vou tentar não falar, tá? Vamos ligar aqui a câmera da porta traseira, é, vamos colocar a nossa rota aqui. Linha 307, é, 307, é, 307, vamos apagar aqui, peraí, linha 307, 00, rota 02, vamos ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Ponto de início, ó, Bismarck Platz e vamos para Bert Platz, ok, tá certinho. Agora sim a gente vai, não vou ligar a luz do busão, deixa eles reclamando aí, vou ligar a luz traseira lá. E o ar também não vou ligar, porque é muito barulho para a cabeça, né? Vamos embora, vamos nessa. Acho que já esquentou, né? Olha o letreiro aí. Muito louco. Parou alto, ó. Beleza. Baixo o farol já. Baixo o farol. Vambora. Falou muito. Ah, configurei aqui conforme prometido para vocês, né? Eu falei no gameplay anterior. Falou. Agora o meu botão, meu botão também funciona no MSI agora aqui. Ficou muito show. Deixa eu já ligar o sensor de cabeça aqui para a gente. Ô tio. Tá na mão. Agora ficou melhor ali com o chimboto ali, né? Vambora, Jão. Ah, faltou horário, né? Deixa eu ver o horário que a gente vai sair aqui. Agora são 8h45, a gente faz isso aí em 9h37. Vamos colocar aqui. 9h36. Beleza. Já Elvis, podemos tirar até aqueles vermelhos lá de cima. Vambora, Jão. Solta o freio, Jão. Senão o anjo não sai. Então, bora deixar aí nos comentários aí, conforme eu falei. Se vocês querem outra viagem. Ou já passa de mapa. Ônibus, eu sempre vou estar tentando trazer ônibus diferente, tá? Mas o mapa eu vou tentar fazer pelo menos duas linhas no mapa, tá? Não. Haja HD aqui no computador do Jão, né? Para ficar instalando o mapa. Configurei o botão da buzina. Ah, aqui ó. Parar o buzão, né? Dar aquela olhadinha. Mapa, esse mapa também é muito bacana. Ele tem... Ele tem as falas dos pontos também, tá? Não vai, tia? Fica aí. Tá bom. Ele tem as falas dos pontos também. Só que esse ônibus aqui, ele não faz o anunciamento, né? Cuidado aqui, esses carros atravessam a avenida. O ruim de jogar em carro manual, galera, é isso aqui, ó. Você tá vendo os passageiros, ó? Eles não querem ir, né? Se eu vir aqui e colocar a rota... Olha lá, ó. Tá vendo? Por que que acontece isso? Que toda vez que eu piso na embreagem... Se alguém souber como que arruma isso... Eu agradeceria. Toda vez que eu piso na embreagem... Ele troca... O letreiro. Tá vendo aqui no painel, ó? Vou dar um zoom. Ó, ele tá um... Uma linha ali, você tá vendo? É o próximo ponto. Se eu piso na embreagem, ó... Olha lá. Ele muda, ó. Tá vendo? Se alguém souber como que arruma isso aí... Eu agradeceria. Coisa chata, né? Jogar no ônibus manual... Ficar toda hora colocando ali na... Na rota. Eu vou virar, ó. A reta é bacana lá do outro lado, lá pra cima. Vou ter que virar aqui, ó. Ó o letreiro do... Do busão... Pra onde foi. Quer ver? Ó. Agora ficou normal. Mas tem hora que ele muda. Quando você parar no ponto... Os passageiros não subir... Você pode ter certeza que a... O seletreiro tá errado. Olha o cara comendo o volante. Vai ver. Vai ver. Olha lá. Agora ele mudou o letreiro. Acabou de mudar o letreiro aqui. Quer ver, ó? Vamos ver se vai dar tempo para parar aqui no semáforo. O semáforo vai abrir, quer ver? Olha o letreiro, quer ver, ó. Linha 307. Bismarckplatz. Tá marcando como se fosse o lugar que a gente saiu. Na verdade, não é. É rota 02. Chato isso, né? Calma aí, tio. Vou virar, tio. Calma aí. Vou reto, né? O senhor que vai virar. Andale. Eu acho que não puxaram a cordinha, né? Olha lá, ó. A galera vindo. Dá para vir pela câmera aqui se alguém vai descer, ó. Não vai descer ninguém. Podendo fechar a porta prazer. Tá fazendo uma pura mais suave, né? Faz o pato no carro ali, rapaz. Que não tem como, cara. Subir na guia, vai subir mesmo. Ó, pior que eu não subi. Beijão, hein? Nós vamos reto. E ela clavadinha no jogo, né? Faz parte. Beijão. Ninguém puxou a cordinha. Bora. Passa nem bem na guia lá. Ah, mudou, lê, tleiro. Dá pra escutar o barulhinho quando muda o letreiro Ó, pode ver que eles estão sentados, ó Como quem não vai, né Aí o Jão vem aqui, ó Faz assim, ó Será que eles estão agora? Aí não Desceu todo mundo? Olha pra cá, Jão Aí fácil Não sei como ninguém reclamou ainda Calma aí, busão Calma aí, busão Calma aí, filha Olha, o metrôvisor ali Mas passou lembendo Quase apertadinha, cara Tchau Danço, hoje está complicado, hein Fala Jão Sabia que a galera ia reclamar Não pode fazer uma curva E essa travadinha Judia da gente Derrubaram a placa ali Foi algum barbeiro igual o Jão Fala Tio Vai aguentar subir? Vai fácil Nossa Fala Tio Olha o outro visor aqui não ó Na câmera é bem mais fácil né A rua que eu vou ter que entrar Sorte que é mão única né Eu acredito que seja né Aqui não dá dois carros Vem 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 Vamos lá. O tio chiou ali, rapaz. O tio falou não sei o que ali atrás, ele vai vendo. Deixa eu arrumar essa linha aqui. Aí a tia entra. Deixa eu arrumar essa. Deixa eu arrumar essa linha aqui. 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 Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar essa linha aqui. Deixa eu arrumar essa linha aqui. Deixa eu arrumar essa linha aqui. Deixa eu arrumar essa linha. Olha o bichão. Olha lá. Bapeiro! Subiu sim da guia. Ah, é um barbeiro mesmo Vamos, tio Pegar o ventilador ali, deixa eu ver Olha lá, o ventiladorzinha Ofreço caljão aqui, né Mas é Um barbeiro mesmo Mais um semar pra ajudar, né Uma puxadinha no freio de mão só pra Disfarçar, né Vamos, tio do semáforo Semáforo não abre, rapaz Como que eu vim virar aqui, eu não sei A galera já tá reclamando ali, já Ó, virou, mano Aqui é o Jão, filho Não puxaram a guardinha, não tem ninguém aqui Vambora Também não tem ninguém Acontece Né, 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 Jão Não tem ninguém aqui, né, né, Jão Tem que ser que os passageiros Xingaram e não xingaram Não tem ninguém aqui, né, né, Jão Não tem ninguém aqui, né, Jão Não tem ninguém aqui, né, Jão Ó, aqui é o ponto final, certo? A gente vai parar aqui, todo mundo vai descer aqui, saca só Olha lá, todo mundo descendo aí, beleza, sobrou ninguém Só que não fechou a tabela, né, né, a gente tem que ir lá no ponto final Não tem ninguém aqui, né, né, Jão Que é aqui, ó Aqui é a área de descanso Aí aqui assim, ó, fechou, já era Ok, 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 será que o motorista é bom? Tudo em cima do horário, ó, certinho Tranquilinho E já é Elvis Desligamos tudo aqui, ó E prontinho, tá aí Beleza? Espero que vocês tenham curtido Já sabem, né, se você tá chegando agora no canal Dá uma olhadinha aí na nossa playlist Se você já faz parte do canal também Dá uma olhadinha na nossa playlist aí do lado esquerdo Onde tem várias gameplays bacanas pra vocês assistirem Beleza? Dica, sugestão, é bem-vinda Só deixar aí nos comentários aí Que eu vou estar lendo e tentando responder Ok? Vou ficando por aqui Forte abraço e... Fui!